Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Rebelo. Eu reconheço-lhe, Sr. Deputado João Rebelo, o direito nesta Assembleia da República usar um título merecido, o título de Marchal de Campo do CDS. Mas nas questões de defesa nacional, eu gostaria que o Sr. Deputado fizesse um exercício comigo que me parece bem mais interessante. Que é o exercício de oposição aos 4 anos do Governo que o Sr. Deputado apoiou. O Sr. Deputado, a determinada altura do seu discurso, refere que o país perdeu 25% da sua capacidade operativa nos últimos 6 anos. Bem, eu recordo, Sr. Deputado, que este Governo não tem 6 anos. Este Governo tem bem menos tempo que esses 6 anos. Recordo também ao Sr. Deputado, que nessa altura havia um Ministro, que dava pelo nome de Aguiar Branco, que tinha o condão de pôr em causa aquilo que era essencial estruturante das Forças Armadas, que era a sua própria condição militar. Nessa altura, o Sr. Deputado, nessa bancada, normalmente na terceira fila, batia palmas a esse Governo. Mas o Sr. Deputado fez, permita-me que lhe diga, uma arte em manha neste discurso. Porque depois de duas audições à porta fechada, com o Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e com o Sr. Ministro, o Sr. Deputado vem dar aqui ao Parlamento o seu lado, a sua apreciação das questões que referiu. Quero dizer-lhe que o Sr. Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas rejeitou a palavra INICO, incerta no relatório, na audição da Comissão. O Sr. Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas rejeitou qualquer incapacidade existente nas Forças para poder face às suas próprias opções estratégicas. O Sr. Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas rejeitou aquilo que muitas vezes se disse antes da vinda aqui ao Parlamento, de que não havia recursos suficientes entre os 30 mil e os 32 mil que estavam previstos pelo Sr. Ministro Aguiar Branco já há bastante tempo. Quero terminar, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu gostaria, e para terminar, Sr. Presidente, que o Sr. Deputado viesse aqui fazer uma única coisa, que era olhar para o passado do Governo que apoiou e verificar a oposição deste Governo a esse tempo, dando o crédito que este Governo merece, porque há na defesa uma política e um protagonismo que são muito diferentes daquele Governo que o Sr. apoiou. Muito obrigado. Muito obrigado.